O Marco Antônio perdeu, passei, levantou ali da cadeira de presidente, foi lá e deu um murro no meio da testa do Zago, o ex-verador, e jogou ele de costas no chão. E também aconteceu uma briga com, ali tinha o plenário e do lado tinha a redação, sala de redação. Então o que aconteceu? Nós estávamos em plena sessão, de repente aquela barulheira da sala do lado, todo mundo correu, dali a pouco aparece o Anésio Carreira. O Anésio, eu não sei se ele está bem, faz tempo que não vejo ele, o Anésio com aquele paletó branco dele, cheio de sangue, correndo sangue. Vai ver, a gente pensou que o Grilo tinha dado, brigou com o Grilo, o Miguel Grilo, tinha dado uma surra, ele só deu uns empurrãozinhos, o Anésio bateu na parede e tinha um quadro que caiu em cima da testa dele aqui. Aí fez um corte, aquele monte de sangue, mas olha, a coisa era brava naquele tempo lá.